Bem em 2020, meu amigo, a gente tem BRTT, a volta do câmbio, um monte de sul coreano. Mas e aí, será que a equipe vai mandar bem no CB loiro? É, não sei, Bárbara, viu? A gente já teve muito super time aqui no Brasil, que no fim não entregou, então, assim, dúvidas no ar, né? Exatamente, Cade Stars que o diga. Mas vamos conversar um pouco sobre as adições da equipe dentro do campeonato brasileiro de League of Legends. É, eles chegaram super reforçados, né? Eles contrataram três coreanos. Um deles é o técnico, que é o cheiro. E aí tem o jungler, que é o Son Juan. E também o suporte, que é o Ki. O Son Juan, ele jogava na Jinji. Eles eram diretamente da LCK, né? Que é a liga sul coreana. Sim, que é, tipo, considerada uma das melhores do mundo. Eles jogaram na Rocks Tigers, numa época todo mundo junto, então o Son Juan tava lá, o Ki também, o técnico também tava junto. Então, claramente, eles vão ter já um histórico, né? Eles já se conhecem, já sabem como cada um trabalha. Então, eu imagino que eles vão ter um entrosamento legal entre eles, né? Eu quero só ver, porque a gente tá falando sobre contratações, mas a maior contratação desse cenário, na verdade, vai ser Dagar, a intérprete de coreano. Verdade, né? É, então, ela saiu do Flamengo, cara. E agora já tem uma nova casinha pra ir, olha só. Porque, querendo ou não, comunicação é a chave de um bom entrosamento entre a equipe. Sim, eu tenho certeza, assim, que muitos times do CBLOL devem estar, agora, se acostumando cada vez mais a se comunicar em inglês, porque não é a primeira vez, não é o primeiro ano que a gente vai ter vários imports. Ainda assim, né? Os coreanos, a língua principal deles não é o inglês, então talvez o inglês deles não seja também aquele top-notch, assim. Tem que ver se a galera vai fazer aquela amizade marota e se vai rolar tudo bem em game, né? Eu já vi os coreanos bebendo as cove. Ótimo, já chegaram. A Ju colocou eles pra tomar as cove no churrasco da Pei. Muito bem recebidos, então. Então, eu fico meio preocupada nessa questão mais psicológica, sabe? Sei que LCK não é uma situação fácil, o público coreano é bem exigente, mas aqui no Brasil, cara, a gente inventou o tema, a internet não perdoa. É, eu acho que a torcida daqui realmente cai matando mesmo, como você falou lá na Coreia também, acho que não deve ser diferente, tipo, é só ver o que o Faker passou nos últimos anos, quando o SKT não entregou, o tanto que ele foi deschavado aí nas redes. Mas, tipo, é uma barreira a mais você tratar um import, porque ele vem de uma outra cultura, você tem a barreira do idioma também. Uma outra construção de mundo. É, então, aí você fazer esse acompanhamento psicológico de alguém que nem é daqui, sabe, tá num país diferente, vem pra cá trampar e tal, eu acho que deve ser realmente bem mais difícil do que de um jogador que já é daqui, né? Mas pode ser que não seja, né? Não dá pra gente cravar de fato, porque a galera pode, sabe, ser mais calejada e não se abalar tanto com esse tipo de coisa, vai realmente de cada um, e como a gente não conhece os garotos pessoalmente, não vai dar pra saber. A moral da história é, contrate psicólogos. Exato. Bom, vamos agora pra um assunto que é polêmico. Mamilos. A gente sabe que o Camille ficou parado por muito tempo, tava lá, seguindo o sonho dele de ser piloto, e aí depois mudou pra tocar piano, né? Entendo você, amigo, eu também sou indecisa. Depois de tanto tempo parado, agora, voltando pra um cenário completamente diferente do que ele tava acostumado antes, e com um chinos ao lado pra disputar a cadeira, será que o Camille vai realmente jogar o tanto que o pessoal espera no CBLOL? Eu acho que é bem possível que ele não jogue tanto assim, talvez numa partida ou outra, mas eu acho que a volta... sempre por dentro do que tá forte, do que não tá forte, ou assistir juntos os replays com a galera e, tipo, realmente ajudar a ver onde a Pain pode melhorar, onde errou. Ele pode exercer uma função, que é uma coisa que eu vejo que tá acontecendo bastante na LCS. Positional Coach, ele meio que presta assistência pra uma pessoa específica do time, que joga a mesma posição que ele. Tem um caso que eu posso citar o Paul Belter, ele foi contratado pela Liquid, pra se desenvolver essa função de Positional Coach pro Jensen, que é o atual Midlaner da Team Liquid. E os dois são Midlaners, então é meio como se eles se ajudassem. Então, nos treinos, eles vão jogar, sei lá, o X1 contra o outro. Paul Belter pode trazer, tipo, dicas pra ele de, tipo, meu, tais campeões aqui tão ficando mais fortes, a gente precisa treinar com eles. É, então, tipo, vamos fazer um X1 aí na lane, ou, sei lá, se você quiser melhorar a teamfight, vamos simular umas teamfights. Então, eu acho que talvez o Kami possa desenvolver bastante essa função com o T-Nows, porque o T-Nows é um cara que a gente sabe que ele é muito bom mecanicamente. Talvez aliando isso com o pensamento bem estratégico do Kami, pode trazer bastante positividade pra Pain, no sentido do draft, da execução e esse tipo de coisa. É, eu queria só saber aqui por que que, um, o Fofo não jogou a Superliga e, dois, o Fofo não foi pra um Bootcamp. É, essas realmente são dúvidas que talvez a gente nunca descubra, principalmente da Superliga, porque eu acho que seria um momento, assim, ideal, sabe, pra você... Ver se o menino tava bom ou não. É, e, tipo, botar ele junto com o time pra ver se vai rolar aquele entrosamento ou não, realmente seria o momento perfeito, fica a maior incógnita aí. Agora, quanto a Bootcamp, eu acho que é, realmente, foi uma oportunidade perdida, mas tem que lembrar também que é um grande gasto, né, tipo, mandar um jogador lá e tal. Talvez eles não quisessem arcar com isso agora. É, mas quem vai definir mesmo se quem vai jogar é o Kami ou o Chinos, quem vai ser titular, quem vai ser banco, é o Cheiro, sul-coreano, e o John Ray, maravilhoso, técnico brasileiro, que eu gosto muito do trabalho dele. Muitas pessoas não veem ele, não enxergam ele, ele é muitas vezes invisibilizado, mas ele já conseguiu títulos muito importantes aqui dentro do Brasil, e eu sinto que ele ainda tem muito a desenvolver, principalmente porque agora ele vai ficar como técnico analista ao lado do Cheiro, né? Isso, claramente pode, tipo, tirar muito disso e trazer pro Cheiro também o lado dos jogadores brasileiros, porque ele já tá lá com eles há um tempo, já conhece todo mundo, já sabe como eles jogam, então eles podem ter esse tete-a-tete aí, trocar a figurinha, e isso aí é algo muito bom disso. Bom, outra pessoa que a gente tem que falar, obviamente, é o BRTT, porque ele voltou pra PEN, acabou de sair do Flamengo, ele vai voltar pra PEN, é já a terceira passagem dele no time, e assim, a expectativa é altíssima, não é mesmo? Pois é, então, a gente postou há alguns meses sobre a questão do BRTT querer se aposentar, e duas equipes quererem muito ter ele no time, a Red e a PEN. Só que a gente sabe que ele tava tretado, ele saiu tretado com as duas, chegou até a ter processo, o Caramba 4, teve os Climão com a Caju também, né? Enfim, você que manja do cenário e acompanha, sabe bem. Então, algumas pessoas até chegaram a duvidar, mas o anúncio dele na PEN, que foi um dos melhores do cenário... Só não ultrapassou o do Dinquedo na Havan, porque realmente ele levou o nível, eu digo, mundialmente. Basicamente, o anúncio do BRTT na PEN confirmou o que a gente falou, ele tá afim a caramba de se aposentar, mas olhou, né? A PEN chegou com amor, carinho e muito dinheiro, e ele falou, não, beleza, vou pra lá. A gente sabe que o BRTT, ele tem um histórico incrível, e a PEN já conquistou todos os seus títulos com ele, não é mesmo, Mores? É verdade. Então, assim, o histórico tá ali, o BRTT nunca deixou de ser um dos melhores atiradores do Brasil. Ele pode desempenhar o papel do carregador que vai, tipo, exigir recursos pra destruir todo mundo, ou ele pode também ser o carregador que vai tá numa posição um pouquinho mais de oferecer utilidade, de apenas, tipo, não fidar, sabe? Eu acho que é realmente uma grande adição. Ainda mais do lado do Ki, bem conhecido por jogar um pouco agressivamente, e ele também dá bastante roaming, que é uma coisa que tá no meta atualmente do LoL, tipo, o suporte... De deixar o ADC sozinho, enquanto o suporte vai ajudar no gank de outras lanes. Isso, principalmente com o jungler, então a gente sabe que tem essa energia já com o seu run, porque eles já jogaram juntos, então, claramente, a PEN pensou nisso, sabe? Então, deixando o BRTT sozinho lá na bot lane, a PEN sabe que ele consegue, tipo, segurar... Joga safe. É, absorver pressão, sabe? Ele pode desempenhar bem esse papel. E do lado do BRTT, a gente tem uma adição super fofa, maravilhosa e especial pra gente, que é o Mestre... Sim, o ex-participante do Gillette ULT, mas, assim, pra mim ele ainda é uma grande... Incognita. Sim, porque a gente nunca viu ele jogando, tipo, depois que ele saiu do Gillette ULT, claro, a PEN nunca botou ele pra jogar. Então, não dá pra saber muito o que ele pode trazer pro time, trazer até, tipo, na match-up dele mesmo com o BRTT. Talvez, na verdade, o plano seja o contrário, né? O BRTT trazer muito de ensinamento pro Mestre, pra um desenvolvimento mais pro futuro. Mas, apenas uma especulação. E, por fim, Matheus, chegou a hora do Yang. Mas, antes, o que a gente faz com o Top no jogo? É, então, a gente deixa o Top lá sozinho, deixa ele tomar Gunk, deixa ele tomar Dive... E ele fica lá fazendo o joguinho dele, a gente cuida do resto do mapa, né? E aí... Não, mas brincadeiras à parte, o Yang, ele chegou já, né? Na última temporada, então ele já tá um tempinho de volta com a PEN. O Yang ainda entrega, um pouco, mas... A estrela apagou. Sim, exatamente. Era aí que eu ia chegar. Eu acho que os anos dourados do Yang já se foram. Ele pode ser ainda, tipo, um ponto de absorver pressão no mapa, porque, justamente pra essa experiência que ele tem, porque ele joga há muito tempo. Então, ele pode ser esse ponto firme pra PEN. Acho que o cerne da PEN vai ser, tipo, do meio pra baixo do mapa, por conta do team e também do BRTT. Assim, a gente lembra também que o Yang sempre jogou muito bem com campeões que são playmakers, né? Então, talvez, dependendo do draft, dependendo da situação, o Yang possa estar nesses campeões que vão executar jogados, vão, tipo, fazer a diferença realmente no jogo. A gente sabe que, atualmente, o meta tá favorável pra isso, então... PEN. PENAR. Isso. O René, Ecton, no começo do Split, talvez eles podem aproveitar disso. Mas eu acho que a função principal dele vai ser essa, de ser esse ponto firme, que vai aproveitar da consistência do resto do mapa pra absorver pressão. Pois é, a gente não sabe como vai ser esse time de estrelas. Com certeza, desejamos o melhor pra PEN Gaming, um bom ano competitivo, porque o que a gente quer ver mesmo é um torneio que rola muito sangue. É claro, a gente espera, toda temporada que vem muita gente nova, a gente espera que essa gente nova ajude a elevar o nível do cenário. Então, assim, se você apenta com o super time, eu espero que os outros times olhem e falem, caramba, mano, a gente precisa melhorar agora. Então, espero que o nível geral do campeonato melhore, pra gente ter um desempenho melhor internacionalmente, né? Não custa sonhar todo ano, a gente tá acostumado. E se você assistiu ao vídeo e falou, hum, faltou tal comentário no que o Matheus disse, ou então, ah, não concordo o que a Bárbara falou, não. Diz pra gente aqui nos comentários a sua opinião e vamos participar dessa discussão juntos. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e, é claro, pra mais esportes, é vs.com.br. Tchau, tchau. Tchau.